Eu tenho mais um convidado aqui que é show de bola, que é o Yuri Pólvora, ele é tarólogo e ele veio dar algumas dicas pra gente, posso dizer, apimentar, trair o amor para a nossa vida. O que você vai me ensinar hoje, Yuri? Tudo bom? Tudo bem, Mira. Bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre essa sintonia, né, que foi falada agora, essa frequência do amor. A gente acredita hoje em dia que todo o universo é formado por frequências, né, como a música, por exemplo. E a gente pode se afinar a determinadas frequências pra atrair aquilo que a gente deseja. É a tal da lei da atração. E o amor não escapa disso, né? Colocar-se na frequência do amor depende muito mais da forma como nós pensamos, sentimos, vemos o mundo e nos enxergamos do que qualquer outra coisa. Mas existem algumas coisinhas, alguns objetos, né, que podem nos ajudar a colocar nessa frequência, se ver dentro dessa frequência. Existem pessoas que não estão na vibração do amor? Existem. Infelizmente, a maioria de nós não é ensinado a se colocar na frequência do amor. A gente é ensinado a se criticar, a se criticar o próximo, a julgar, a se colocar em outros espaços e outras frequências. A gente tá muito mais acostumado a frequências mais densas, ou como todo mundo fala, mais negativas, do que frequências mais puras, mais rarefeitas, como a do amor, por exemplo. Até as lembranças, né? Se você falar pra mim, se eu perguntar pra você, me fala aí três lembranças suas. Eu, pelo menos, às vezes eu lembro das negativas primeiro. Exatamente. Eu lembro de alguma doença, eu lembro de alguma dor, eu lembro de alguma perda, eu lembro de algum trauma, né? Então, quer dizer que às vezes o negativo gruda mais, parece, né? A gente tá socialmente, assim, programado pra olhar pro negativo. A gente vê a maioria dos programas de TV, a maioria dos jornais falam sobre coisas negativas, falam sobre... E a gente fica nisso, nessa vibração, 24 horas. Você percebe numa conversa trivial, num ponto de ônibus, por exemplo, que as pessoas conversam, né? Um começa a falar das suas dores, o outro, né, começa a falar das suas e começa quase que uma disputa de quem tem as piores doenças, quem sofreu os piores acidentes. Exatamente, é uma competição, né? Imagina a frequência disso, imagina a frequência que a pessoa se coloca quando ela começa esses diálogos, né? Que é o amor, né? Então, o ideal sempre é que nós nos coloquemos em frequências positivas, falemos coisas positivas, pensemos e ouçamos coisas positivas, né? Existe um texto de um livro sagrado muito antigo que diz que a fé vem pelo ouvir. E é verdade, as coisas boas vêm pelo ouvir, né? Então, é importante nós ouvirmos coisas boas, músicas alegres, notícias positivas. E esses objetos que eu trouxe aqui pra você hoje, eles também fazem com que a gente pense em amor, a gente olhe pra isso e associe com o amor. Eu tô vendo aqui que tudo vai pela cor rosa, rosa forte, vermelho, coral, né? Então, será que essa é realmente a cor do amor, Yuri? É, tradicionalmente as cores elas estão associadas também a determinadas faixas e frequências, né? O rosa, ele tá associado ao amor, ao amor incondicional. Na cromoterapia, nós utilizamos, inclusive, o rosa pra despertar o amor. É a cor que também é relacionada ao nosso chakra cardíaco, aqui bem no nosso coração. Que nem você tá hoje aqui com o seu quartzo no seu chakra. Exatamente. Você tá ativando o seu amor. Exatamente. Eu uso o quartzo rosa no meu chakra cardíaco pra ativar essa energia. Eu tenho dois quartzo rosa, vamos mostrar isso aqui, né? Pra quem não conhece o quartzo rosa, essa aqui é a pedra do amor, né? Conhecida. Eu tenho duas. Uma minha e do meu marido. E elas sempre ficam juntinhas em casa, né? Nas casas que a gente vai, mora, muda, as duas pedrinhas estão juntinhas. Essa é uma dica maravilhosa, Mira. Mira, ter objetos em pares, em casa. O par, os números pares, eles têm essa vibração de diplomacia, de diálogo, de amor, de companheirismo. Então, ter objetos pares, a gente tem até no tarô, né? Eu como tarólogo trabalha com isso, a gente tem o dois de copas, que é a carta do amor. É o par, né? É o par do amor. Os dois pombinhos. Os dois pombinhos. Quando a gente tem objetos em pares e principalmente cristais, então o quartzo rosa aqui é a pedra que mais vibra, o cristal que mais vibra essa energia de amor. Quando nós temos em pares, nós estamos emanando isso duplamente. O que eu ouvi, Yuri, que eu fiz isso, nem lembro quando que eu ouvi, faz anos que eu faço isso, que é legal ter dentro do quarto do casal. Isso. Qualquer objeto em par, é legal ter objetos vermelhos, almofada vermelha, é bom ter a foto do casal, é verdade isso? Você concorda? É verdade, ó, é ideal, por exemplo, cores muito fortes não são ideais pro quarto, mas o rosa é perfeito, você pode pintar as paredes de rosa se você quiser, porque ele traz essa energia, ter almofadas, rosas, travesseiros, rosas, isso traz essa energia. Porque você olha e você já lembra do seu amor. A gente vai falar daqui a pouco de cada um deles, combinado? Combinado. Vamos continuar falando com o Yuri, que eu tô curiosa pra saber o que eu vou fazer com essa vela, com esses incensos. É só acender, Yuri? Então, a gente tava falando sobre vibração e frequência, né, é interessante que a Shirley falou no outro bloco sobre autoestima, né, a gente vive num mundo, numa sociedade que às vezes deixa a gente com uma autoestima meio, né, comprometida, lá embaixo, por isso é importante a gente fortalecer a nossa autoestima. E o que é autoestima? Gostar de si, aceitar-se como a gente é, você vê como você tá com uma roupa bonita hoje, a diferença que faz na sua postura. E você já fica aberta pras pessoas, aberta, mais receptiva. Então a gente vai falar dessas coisas que realmente colocam a pessoa num estado de maior receptividade. Porque quando a gente tá feliz com a gente mesmo, a gente atrai, né, as outras pessoas, atrai olhares, atrai tudo, né? Com certeza. Se você tá carrancudo, se você tá bravo, quem que vai chegar perto, quem que vai querer conversar com você agora? Se você tá se sentindo bem com você mesma, se você tá se sentindo confiante, feliz, alegre, aí as pessoas vão querer saber por que você é tão confiante, por que você é tão feliz. Com certeza, né? E o que que ajuda? Eu trouxe esses objetos, né, esses itens, exatamente pra falar um pouco sobre isso e sobre se colocar nessa frequência. Esse sabonete é um sabonete natural, vegano, e ele tem o cheirinho de cereja. Essas frutas vermelhas, né, amora, cereja, morango, elas também estão associadas no nosso inconsciente ao amor, à paixão. Então trazer esse cheiro... Coração vermelho. Coração, exatamente, o coração vermelho, tudo que é vermelho traz essa energia também, o que é rosa, vermelho, né? A vela rosa também, que linda, né? Falando mais um pouco sobre frequência, né, e sobre as cores, como as cores vibram numa determinada frequência, a magia do fogo, né, a vela, ela é utilizada desde sempre, desde os antigos babilônicos, pra atrair aquilo que a gente deseja. E as velas de uma determinada cor vibram na frequência daquilo que a gente... Da cor. Da cor. Exatamente. Então uma vela rosa vai vibrar amor incondicional, abertura, receptividade. Que delícia, gente! É claro que não basta só acender a vela e... É, tem que fazer uma energização, né? Com certeza. É um pensamento bom. E esses incensos? Esses incensos são incensos indianos, ayurvédicos, e eles têm a própria... o sumo da planta, né? As próprias fibras das plantas. Eu sempre indico, Mira, com relação a incenso, que eles sejam acesos num lugar de oração, num altar, num lugar de oração, tá? É um dos exemplos aí, ó. Exatamente, porque o incenso é essa magia do ar, é a magia da comunicação, e é importante que seja num espaço limpo, num espaço que vibre coisas positivas pra você. Gostoso, né? E esse é de rosas. As rosas também são associadas ao amor, a abertura é... Aqui a rosinha vermelha hoje, os namorados... Marçalo é maravilhoso também pro amor, ele é mais fechado, é um amor mais constante, ele traz constância, né? É uma cor que vibra constância. E aqui, o que que é isso aqui? Parece batom? Parece batom, não é? Esses são produtos de uma grande amiga minha, que é a aromaterapeuta, e ela produz esses produtos que são óleos de aromaterapia. Então, os aromateraputas, eles usam essências, óleos essenciais das plantas, pra produzir perfumes, pra produzir esses olhinhos, e esses olhinhos especificamente que eu trouxe, são olhinhos pra o aumento da autoestima, esse é o óleo feminino. É fantástico. É fantástico. Ele te coloca nessa essência de vibração feminina. Ai, que delicinha! Muita gente não sabe, mas o olfato, ele é um dos principais, se não o principal sentido que a gente tem, em questão de frequência e vibração. Então, aromaterapia é muito bom. E onde que as pessoas encontram? Esse aqui é meu, eu levo sempre na minha bolsa. Nossa, que cheiro bom, o que é isso? Esse é o óleo de amor, olha que maravilha. Não é bom? Tô apaixonada, Yuri. Ai, meu Deus, olha, bem no dia dos namorados, todo esse amor. Ai, que coisa boa. Fantástico. Eu posso usar e abusar, então, de tudo que é? Esses óleos essenciais, sim, você pode usar e abusar, é diferente das essências que são industrializadas, né? Então, você pode procurar em lojas que tenham aromaterapia, com aromateraputas, procurar um aromaterapeuta, né? E ele vai fazer até uma fórmula especial pra você. Fogo! É, esse tem a energia do fogo. Ai, meu Deus, eu vou passar e vou chamar intervalo, tá? Porque eu tô fogo hoje. Fantástico. Uma e meia, a gente já volta e tem beleza transformada ainda hoje, viu? Magnífico. Se prepara, hein, ó.